E você sabia que no Brasil um dos transplantes mais difíceis de ser feito é o de pulmão? Isso acontece porque somente de 5 a 10% da oferta do órgão são aproveitadas. Recentemente, a equipe do Hospital de Base de Rio Preto conseguiu um fato inédito, realizar dois transplantes em três dias. Quando se fala em transplante, o tempo é o maior inimigo. Hoje no Brasil, a fila de espera para quem precisa de um pulmão, por exemplo, é de até um ano e meio, tempo que o irmão da dona Aparecida não precisa mais contar. Na última semana, ele recebeu um novo pulmão. Ele queria mesmo fazer essa cirurgia, que ele achava que já não estava aguentando mais, nem dirigia em carro, essas coisas todas. Então, o que acontece? Foi um alívio. Quando a gente recebeu a notícia que já estava compatível o pulmão para ele, nossa, foi um alívio, foi muito bom mesmo. Aqui no HB, essa cirurgia é feita geralmente a cada 60 dias. Mas, para surpresa da equipe, dois dias depois, outro órgão foi disponibilizado. Fato raro, já que de 5 a 10% da oferta de pulmão é aproveitada. Segundo o chefe do serviço de pulmão do HB, isso acontece porque o transplante só pode ser feito com o paciente que teve morte cerebral e a preservação do órgão, nesse caso, é mais difícil. É muito difícil a gente conseguir bons doadores, porque as consequências da morte cerebral no organismo levam a um inchaço do pulmão, que é o edema, e também o tempo que se leva até a gente confirmar essa morte cerebral pode deixar o paciente suscetível a infecções. Então, a principal causa de recusa nossa é o edema pulmonar e as infecções. Os dois pacientes que foram transplantados já respiram sem a ajuda de aparelhos e devem permanecer internados nas próximas três semanas. Os órgãos são de Rio Preto e Presidente Prudente. Além do Hospital de Base, outros cinco no Brasil realizam o transplante de pulmão. Antônio, que teve efisema pulmonar, foi o primeiro a realizar a cirurgia na cidade e hoje, três anos depois, comemora a nova vida. Você fica meio preocupado na hora, você fala, será que vai dar certo mesmo? Mas eu acreditava em Deus, eu falava, não, eu tenho fé que vai dar certo. E eu consegui, graças a Deus estou aqui. Uma coisa que eu fazia bastante antes de ficar doente era pescar. Aí fiquei doente e não pescava mais, aí fiquei triste. Agora me lascou, agora não consigo pescar mais. E agora posso ir, posso fazer o que eu quero, graças a Deus. Só tenho que agradecer. Obrigado.